Ah, é mais uma edição desse quadro que eu amo e hoje, aqui com a gente, ela tem uma energia incrível, determinada, linda, Cássia Linhares. Muito bom ter você aqui com a gente. Cássia, conta pra gente, como é que começou a sua carreira de atriz? Foi eu me descobrir aos 11 anos, fiz um teste com um programa de rádio, eu passei pra fazer o papel do menino, era a época do balão mágico e tal, e dali o caminho foi me levando até que eu consegui fazer um teste pra Globo, era a pátria minha, era a do Gilberto Braga, entrei, já fui contratada pela casa e tô aqui. Passei já pela Mandy, fui pra Record na época, voltei pra Globo, fiz cinema, que foi uma coisa bem legal pra mim, fiz o filme do Bruno Barreto, do Bossa Nova, fiz o Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro, da Rosane Svartman, que virou o ícone da cidade, né? A minha trajetória, ela foi bem linear, isso me deixou muito feliz. Cinema, ficou apaixonada? Fiquei apaixonada, tanto que eu fui fazer faculdade de cinema, quando eu soube que o Rui Guerra ia dar aula, foi muito bom, até pra entender o que que passa nos bastidores e ser uma atriz mais, com mais compaixão pelos meus parceiros de técnica. Todo mundo quer saber qual é a sua dica pra cuidados com o cabelo e com a sua pele. Bom, cabelo, dica mais importante, seja fiel ao seu cabelinho, vou no mesmo lugar, desde a primeira pintura, desde 1998, foi quando eu pintei meu cabelo na primeira vez, eu fui perto do mesmo lugar que a Elza Fante. Tem uma alimentação legal, beber bastante água. Hidratação. Hidratação, você tem uma boa alimentação, sabe? Que tudo funcione dentro de você. E tem alguma receitinha que você faça hidratação em casa, você mesmo? Aquela coisa de pegar o creme, cinco minutinhos? Eu não uso creme rince, o condicionador. Não, tá? Jamais. Como é que você consegue desembaraçar? Living. É, dica boa. Porque eu acho que o condicionador, ele afina muito o cabelo. Você passa só o shampoo, saiu do banho, pega o living. Eu espero secar um pouquinho, né, pra não ficar aquela coisa muito molhada e passo um living. E tem uma outra dica que eu gosto muito. Eu jamais uso o shampoo direto no meu cabelo. Eu tenho um potinho no meu banheiro, eu coloco o shampoo, eu dissolvo ele com a mão e aí eu uso aquela água. E aí nas pontas eu pego, eu jogo essa parte do cabelo aqui, passo. Pro seu cabelo faz toda a diferença? Eu acho que o cabelo de todo mundo, gente. O oleosidade na raiz faz cair o cabelo. O shampoo que a gente usa hoje são muito concentrado e muito chão de química. Vou fazer isso, viu? Eu faço isso na hora. Cássia, conta pra gente. Seu signo. Sagittário. Uma cor. Virte. Hum, esperança. Uma comida. Uma comida. Ai, Jesus. Essa é a mais difícil, porque eu gosto de tanta coisa. Fruta. Morango. Morango. Um lugar pra conhecer. A Índia. Uma música. Mantra. Mantra? Não, mas pra você se divertir, se você tivesse aqui a algum show. Um psicodérmico. É? É. Eu não mostro mais. Um trem, assim. Você tá meio close. Noite ou dia? É que eu tô tentando tanto ser do dia, mas eu gosto muito porque eu gosto da noite. Engraçado. Eu não gosto de sair à noite. Eu gosto da noite. Eu gosto do silêncio da noite. Eu tô tentando entrar pra turma do 5 a.m. Sabe? É porque, assim, o que me seduz mais na noite é a paz. Todo mundo já foi dormir. Amor. Amor. Eu vivo, né? Eu casei com um homem que eu amo. Dois filhos que são a maior bênção da minha vida. Meus pais ainda estão vivos. Graças a Deus. Minha irmã, meus sobrinhos. Isso pra mim é amor. Ser mãe é se modificar a cada momento que você vê o seu filho fazendo uma coisa horrível que você não gosta em você. Eu acho isso muito louco. Eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, né? Mãe, é você se olhar nesse espelho e confrontar os seus fantasmas e falar assim, nossa, o maior presente que eu posso dar pra ele é ser uma pessoa melhor. Saudade. Muita saudade da minha avó. Apareceu ano passado, muita saudade. Infância pra gente terminar. Infância, ai, hoje esse trabalho que eu fiz na rádio, todas as maluquices que eu fazia. E assim, a minha avó, ela não andava, então eu ficava na frente dela. Toda, toda, toda música de novela que passava, eu me lembro que tinha, hey, hey, nananana, bobagem, tinha essa novela. Eu ficava fazendo palhaçada, assim. Essa é uma dança muito legal. Você aproveitou, então? Aproveitou. E eu aproveitei mais ainda, porque eu amei o bate-papo. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Que eu tenha sempre você aqui comigo. Eu já tenho na minha vida aqui no canal CM também. Um beijo, meu amor. Espero que vocês curtam. Fiquem ligados. Muito mais aqui no canal CM. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.